Olá, bailarina de alma cigana! Hoje, o treino 4x32 vai ser de forma diferente. Hoje, você vai fazer a tua sequência. Eu vou te ajudar, lógico, porque o que você vai fazer? Escolher quatro movimentos que você conhece da dança cigana estilo brasileiro, e depois você vai montar uma sequência de oito tempos com cada um desses movimentos que você conhece. Eu vou colocar uma música aqui. Você vai primeiro pensar nos movimentos, e a segunda vez que eu colocar a música, você vai treinar os teus movimentos. Então, agora você pensa. No primeiro oito, você vai fazer movimentos de saia. No segundo oito, você vai fazer movimentos com os braços. No terceiro oito, você volta a fazer movimentos de saia. E no quarto oito, você volta a fazer os movimentos com os braços. Simples e muito prático para que você venha trazer um pouco mais de técnica para a tua dança. E aí, depois, é só você marcar aí, hashtag Silvia Braganholo, hashtag Método Silvia Braganholo, que eu vou estar vendo o teu vídeo. E me marca também nas minhas redes sociais. Um beijo e boa prática! Método Silvia Braganholo, que eu vou estar vendo o teu vídeo. Método Silvia Braganholo, que eu vou estar vendo o teu vídeo. Método Silvia Braganholo, que eu vou estar vendo o teu vídeo. Método Silvia Braganholo, que eu vou estar vendo o teu vídeo. Método Silvia Braganholo, que eu vou estar vendo o teu vídeo. Método Silvia Braganholo, que eu vou estar vendo o teu vídeo. Método Silvia Braganholo, que eu vou estar vendo o teu vídeo. Método Silvia Braganholo, que eu vou estar vendo o teu vídeo. Método Silvia Braganholo, que eu vou estar vendo o teu vídeo. Método Silvia Braganholo, que eu vou estar vendo o teu vídeo. Método Silvia Braganholo, que eu vou estar vendo o teu vídeo. Método Silvia Braganholo, que eu vou estar vendo o teu vídeo. Método Silvia Braganholo, que eu vou estar vendo o teu vídeo. Método Silvia Braganholo, que eu vou estar vendo o teu vídeo. Método Silvia Braganholo, que eu vou estar vendo o vídeo. Obrigado.